O que é a Nathalie? Meu nome é Nathalie, eu tenho 21 anos, eu entrei num curso para me profissionalizar, depois disso eu já comecei a trabalhar e fui me reconhecendo melhor, eu até decidi o que eu queria fazer de faculdade, e hoje eu estou estudando para entrar no curso de pedagogia. Quando eu recebi a indicação do Engaja, eu vi que eu teria a possibilidade de ser facilitadora para outras jovens e, além disso, aplicar um projeto dentro da minha comunidade, que foi o que despertou, eu falei, não, eu preciso entrar nesse curso. Eu nunca prestei atenção só na minha comunidade, eu nunca parei para pensar onde eu morava e o que esse lugar podia trazer para mim e o que eu poderia levar para esse lugar também. Eu vejo o Brasil dentro do Grajaú, porque a gente tem um pouco de tudo aqui. A gente tem um lado negativo, a gente tem a falta de oportunidade, a gente tem o desemprego, a gente tem as dificuldades, mas a gente tem cultura, a gente tem arte, a gente tem lugares incríveis. Do mesmo jeito que eu valorizo a minha ancestralidade, a história da minha família, no meu sangue, eu também valorizo o lugar de onde eu cresci. E foi por isso que eu quis fazer essa conexão de vontade, de ajudar o outro com o que eu já vivenciei de dificuldade. O projeto se chama Engrajax, que a gente criou, e aí nós queremos possibilitar que os jovens aqui da nossa comunidade tenham acesso ao idioma, ao segundo idioma, no caso o inglês, para que eles possam se desenvolver melhor no mercado de trabalho. Nós queremos que, através desse curso, eles possam estudar o idioma, não só estudar, como também praticar, ajudando outros jovens e criando uma rede. Nós focamos em jovens que possam entrar como jovem aprendiz, então são jovens de 14 a 24 anos, eles vão ter a formação de um ano de inglês e, após essa formação, eles vão ter a oportunidade de serem auxiliares dos professores, podendo dar aula de reforço para outros jovens também. Participar do Engraja-me me voltou a esperança de continuar, a esperança de que eu posso chegar em algum lugar, de que eu posso realmente ajudar as pessoas como eu tenho vontade. Eu me vejo trabalhando como professora, podendo fazer projetos sociais e ajudando as pessoas que necessitam. Eu me vejo fazendo a diferença na vida de outras pessoas e da minha família também.